Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Tobias Calil, que depois de oito anos retorna ao Parlamento Municipal. Tudo bem, vereador? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Matheus, é um prazer falar com vocês. Na verdade, depois de doze anos, não oito, eu tive a oportunidade de poder voltar para casa de onde eu aprendi muito. Eu te confesso que eu até não imaginava que eu hoje estaria aqui, porque quando nós decidimos, na época, sair da política, o intuito era entrar para o ramo privado e me formei em direito e a linha era seguir essa linha. E o que lhe fez mudar da ideia? O que me fez mudar da ideia foi principalmente a dificuldade do empreendedor empreender em Santa Maria. Eu acredito que uma cidade que tem a indústria do conhecimento, que é Santa Maria, muitas vezes nós não nos damos por conta, mas a vocação da cidade é a indústria de conhecimento. Nós exportamos boas cabeças para fora, mas não temos uma mentalidade boa na cidade. Na cidade, aqui, parece que nada pode, nada deve ser feito, não vai dar certo. Há um pessimismo muito grande na cidade. E quando eu optei em ir para o ramo privado, eu pude perceber isso. A percepção que eu tive é que um empreendedor aqui, ele não tem chance, ele demora muito a conseguir a documentação necessária para poder abrir o seu empreendimento. E isso faz com que muitos desistam de abrir um negócio e nós não nos damos por conta que o empreendedor, ele gera emprego. O maior gerador de empregos é o micro empresário. Não é o grande empresário. O grande empresário, ele dá um impacto. Agora, se nós pegarmos a quantidade de micro empresários, de empresas familiares que Santa Maria tem, é uma indústria gigante de geração de emprego. E muitas vezes o poder público acaba sufocando esses empreendedores, sufocando no sentido da burocracia. E o que me fez voltar foi em poder perceber o quanto eu, como legislador, há 12 anos atrás, é claro que lá as pautas eram outras, falhei. E eu quis essa oportunidade para poder fazer talvez aquilo que lá atrás eu não pude perceber, que é lutar pela desburocratização, que é lutar pela aprovação da lei da liberdade econômica, que é lutar por leis menos ruins, que é lutar por leis que não ingeram, que terminar com leis ruins que ingerçam o empreendedor. Então, a minha volta, ela foi em cima disso. E o senhor já tem, por exemplo, projetos em mente para essa área, para tentar, através do legislativo, criar projetos que possam contribuir para essa desburocratização que o senhor diz que é um grande malefício hoje desse Santa Maria? Olha, Matheus, eu, na verdade, o meu primeiro projeto, a minha primeira PL, foi protocolada no dia primeiro. Um dia depois, aliás, que eu entrei aqui, voltei para a Câmara de Vereadores, que é a lei da liberdade econômica. A lei da liberdade econômica vem ao encontro de tudo aquilo que nós, empreendedores e o cidadão do bem quer. Menos burocracia, mais eficácia, mais rapidez, menos atrapalho do poder público junto aos empreendedores. Por que eu te digo isso? Porque é inadmissível tu não conseguir abrir o teu negócio porque tu não tem o teu alvará. Se nós pegarmos cidades aqui, pertinho de Santa Maria, nós vamos ver que as empresas demoram muitas vezes 10 dias, 15 dias ou na hora para ter seu alvará. Mas o poupa-tempo não mudou um pouco esse cenário, não agilizou mais essa abertura da empresa? Agilizou para quem? Se nós recebemos reclamações diariamente de empresários que muitas vezes tem que abrir a sua empresa em Itaara, que é o maior exemplo. Nada contra Itaara, lógico, óbvio. Mas o poupa-tempo, ele foi criado talvez com uma boa intenção, mas não funciona. Não funciona e não vai funcionar. Nós temos convicção disso pelas inúmeras mensagens que recebemos. Olha, vereador, estou esperando o meu alvará faz seis meses. Não consigo o meu alvará de localização faz um ano. A prefeitura está com a minha documentação quatro anos. Eu não estou exagerando. Faz quatro anos que uma empresa espera. Recebo diariamente reclamações de que é difícil empreender em Santa Maria pela burocratização. Há talvez um corporativismo dentro das secretarias e eu posso te falar isso. Eu já fui vidro e já fui vidraça. Eu já fui da oposição e já fui da situação. E isso me dá um respaldo de poder falar o que eu estou falando porque eu conheço os dois lados. E a oportunidade de conhecer os dois lados, ela te ensina. Tu aprende. E hoje eu tenho plena convicção de que se nós não acabarmos um pouco com o corporativismo dentro do poder público, não digo dentro da prefeitura, se nós não aprovarmos a lei da liberdade econômica, que é uma lei que veio ao encontro de tudo isso que eu estou dizendo, eu vou te dar um exemplo, dois. A lei da liberdade econômica hoje, se o teu negócio não é de grande impacto, tu não precisa delvará para abrir. Desde que tu cumpra, claro, as exigências que a lei te pede, o poder público não vai te atrapalhar. Porque muitas vezes, o que acontece? O empreendedor não consegue abrir o seu negócio porque só de taxas e impostos que muitas vezes são cobrados pelo ente público, inviabiliza a abertura do teu negócio. Eu vou te dar um exemplo. Alvarado dos Bombeiros, Alvarado da Prefeitura, todas as taxas que são cobradas para te poder abrir o teu negócio, Alvarado de localização, Alvarado de vigilância sanitária, acaba fazendo com que o empreendedor, ao invés de pegar, por exemplo, vou te dar um exemplo, esses 5, 6 mil que ele quer abrir um negocinho, ele acaba gastando este valor em todas essas demandas do poder público e leva dois anos para abrir o negócio dele. E muitas vezes, é um empurrão que ele precisa. O poder público não pode atrapalhar as pessoas que querem trabalhar. Só para mim, por favor. O que acontece hoje? Tu acaba investindo na burocracia, tu acaba desistindo do teu negócio porque demora, e esse valor que poderia servir como um capital de giro, tu acaba perdendo ele. E mais, daqui a pouco, tu tem que dar um tempo, um prazo de maturação para ver realmente se é o que tu quer abrir. Muitas vezes, as pessoas, elas abrem o negócio e desistem no meio do caminho. E a oportunidade de tu, daqui a pouco, aprovar a Lei da Liberdade Econômica é fazer com que essa pessoa, ao invés de gastar todo o seu capital de giro imediatamente em taxas e, muitas vezes, a burocracia, gastar na burocracia, tu acaba colocando o teu negócio e aí tu tem um tempo de maturação para ver se realmente era aquilo que tu queria abrir. Claro. Vereador, o senhor é vereador do MDB, foi eleito com 1.683 votos nas últimas eleições municipais. Como é que está esse retorno ao Parlamento Municipal? Que experiências o senhor traz para esse novo mandato, tanto positivas quanto negativas? Olha, Matheus, essa pergunta é muito boa. Eu me elegi muito cedo. Eu me elegi em 2004 para 2005, eu tinha 25, 24, 25 anos. E o senhor foi reeleito em 2008 depois? É, na primeira eleição eu fiz 3.676 votos. Fui reeleito com quase 6 mil votos. E isso nos dá uma, além de uma representatividade, isso nos dá uma responsabilidade. Só que lá atrás, as pautas eram outras. Por que eu te digo isso? Porque as coisas vão mudando. Hoje, me elegi com 1.683 votos. Uma eleição completamente diferente de tudo que eu já vi. Uma eleição onde tu tinha dificuldade em pedir o voto. Uma eleição onde as pessoas queriam mudança. E a verdade é essa. Muitas vezes as pessoas me diziam, não, mas tu é vereador. E olha que eu fiquei fora 12 anos. Ou seja, eu sou político, empreendedor, empresário. Adoro fazer política. Mas chegou um ponto que eu já estava meio constrangido de ser político. Por quê? Porque as coisas, elas não andavam bem nesta época. As pessoas, elas simplesmente achavam que todo o político era igual. E ainda é assim, mas hoje as pessoas sabem e escolhem o seu político pelo seu perfil. As pessoas sabem o que tu faz. As redes sociais aproximaram as pessoas dos políticos, dos homens públicos. E isso facilitou para as pessoas saberem realmente quem tu é. Por que eu te falo isso? Porque hoje é inadmissível, e esse é um ponto de vista meu, e eu escutei muito isso. É inadmissível tu não ter uma profissão e ser político apenas. Eu não concordo com isso. Tanto eu não concordo que eu saí um tempo da política para poder me formar, ter a minha profissão, abrir o meu negócio, justamente para te ter esse contrasenso de poder perceber. E eu fiquei quase cinco anos do outro lado do balcão. E isso me fez amadurecer muito. Eu pude perceber, hoje eu estou no ramo de estacionamentos, eu pude perceber tudo isso que eu te falei da burocratização. Se nós não desburocratizarmos para o empreendedor poder empreender, nós vamos fazer com que Santa Maria não avance. Por que eu te falo isso e repito isso? Eu tive que sair da política para eu poder perceber isso. Os pontos positivos, os pontos negativos. E voltei completamente diferente de tudo aquilo que lá atrás eu defendia. Hoje, eu defendo que nós temos que terminar com leis ruins que o Legislativo tem. Por isso foi criado, através do meu gabinete, do mandato, uma comissão de desburocratização. O senhor poderia dar um exemplo dessas leis? Uma que o senhor leveia a mente agora, o senhor considera ruim? Eu quero dar várias. Nós ficamos aqui duas, três horas discutindo isso. Eu te dou uma rápida agora. Lei que proíbe a abertura de estabelecimento comercial 24 horas. Isso não tinha. Lei que estabelece, por exemplo, nos estabelecimentos de ramo de alimento e bebidas, que tu tem que abrir, e não é por causa da pandemia. Essa lei ela já tinha. Reduziram ainda. Que estabelece que tu só pode abrir o teu negócio. Olha o contrassenso. Tu abre um negócio, tu paga imposto, tu paga funcionário, tu gera emprego, e tu tem que ter a liberdade de abrir o teu negócio. Não é invenção do Tobias. Isso já tem em todo o Brasil. Agora, aqui em Santa Maria, é aquilo que eu falei. Aqui não pode, aqui não dá, aqui vamos esperar, aqui... Não, aqui pode, aqui dá e aqui vai acontecer. Então, leis como essas atrapalham a economia da cidade. Claro, vou pegar aqui. Um exemplo, uma central de bebidas. O cara tem que respeitar a lei do sossego público, tem todo um amparato. Agora, é inadmissível nós obrigar o camarada que gera imposto, que gera emprego, que roda a economia, obrigar o camarada a fechar às 10 da noite. E é inadmissível isso. Isso não comporta mais, isso está atrasado. Se nós pegarmos leis do parcelamento de solo, por exemplo, leis atrasadas, leis que há muito tempo têm que ser mexidas, trocadas, extinguidas, porque atrapalham o crescimento da cidade. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, o parcelamento de solo da cidade, ele está inviabilizado. Por quê? Porque a cidade só está crescendo para dentro do umbigo. E aí, tu quer crescer para fora, tu não consegue, porque é muita área rural dentro da cidade. Então, tem que ser revisto isso. E nós, já também protocolamos o pedido de abertura de uma comissão para mexer na lei do parcelamento do solo, para mexer na lei de edificações, para mexer na lei orgânica do município. Muitos artigos já defasados, muitos artigos já sem falta de modernização. Nós temos que ter leis de modernização na cidade. É inadmissível ainda nós termos prédios na cidade. E Santa Maria, hoje, o maior mercado é construção civil. Nós temos que incentivar a construção civil, mas também nós temos que começar a regrar elas com modernização. Vou te dar um exemplo. Hoje, ainda os prédios, quando você constrói, a lei, ela permite que tu coloque cabos que não são defibraóticas. Cabos que nem se usam mais. Pode parecer... É, mas isso aí... Não, isso aí dá um impacto. Isso é uma lei de modernização. Então, são coisas assim que nós queremos, leis assim que nós queremos agregar e terminar com leis ruins que acabam prejudicando a cidade. Vereador, avançando, na questão aqui do Legislativo, o senhor integra, como todos os demais vereadores, duas comissões. A primeira é a Comissão de Saúde. Nós, há pouco tempo, tivemos o início da vacinação aqui em Santa Maria. Existe toda uma discussão da sequência dessa vacinação, não só aqui, mas em todo o Brasil. Como o senhor pretende atuar nessa comissão e o senhor julga que essa fiscalização do Parlamento Municipal com relação à vacinação e aos grupos que serão vacinados é a pauta número zero do Parlamento nesse momento? Eu discordo um pouquinho de ti. Eu acho que a saúde não é vacinação. Me perdoa. Nós esquecemos que as pessoas não morrem só do Covid. O país, o mundo, ele vive hoje uma experiência diferente, mas nós temos que ter os pés no chão. A vacinação, ela não é pauta número um. Ela é mais uma pauta da saúde. Mas muitas pessoas estão morrendo porque os leitos estão lotados de Covid. Elas não morrem só do Covid. Tu me perdoa? Não, mas muitas pessoas estão morrendo porque os leitos estão lotados de Covid e as outras doenças acabam não tendo espaço nos hospitais. Não, eu discordo de ti. As pessoas, elas morrem do Covid, elas morrem de ataque cardíaco, elas morrem de gripe, elas morrem... É só para mim concluir. Elas morrem diariamente de doenças diversas. A Comissão de Saúde, ela não pode ter uma pauta única. Nós não podemos parar a nossa vida apenas por isso. Hoje, se tu pegar o regramento que o governo federal fez de UTIs, não são UTIs só para o Covid. Metade é Covid e metade é as outras doenças. Mas me parece que nós esquecemos que as pessoas morrem de outras doenças. Especificamente respondendo a tua pergunta. A Comissão de Saúde vai acompanhar como e de que forma a vacinação. Em primeiro lugar, acho um erro brutal nós irmos só nessa linha. Apesar da pauta ser uma pauta evidente, que é uma pauta prioritária, mas nós... E eu vou defender isso dentro da comissão, é que a vida, ela tem que ser protegida, nós temos que nos cuidarmos. Mas também nós não podemos fingir que não nada mais está acontecendo no mundo. E é só o Covid, é só o Covid. E aí veio aí para Santa Maria 60 milhões para o combate ao Covid. Esses 60 milhões foi usado para pagar folha de funcionário, foi usado para pagar empresas terceirizadas. E não foi aberto uma UTI na cidade com esse dinheiro do Covid? Não foi sequer comprado um respirador com dinheiro do Covid? Ou seja, aí eu quero que tu entenda o porquê que eu estou fazendo esse contraponto. Porque aí nós acabamos esquecendo das outras coisas. E Covid, 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 Covid. O Covid, ele é pauta prioritária do mundo. Agora, nós não podemos nos cegarmos e acharmos que, por exemplo, a Comissão de Saúde vai focar na vacinação, que é importante. Não. A Comissão da Saúde, eu vou ter esse papel dentro da comissão e quero... Vai ter que fiscalizar posto médico. As pessoas não têm atendimento, por exemplo, vou te dar um exemplo. O posto de saúde ali da Tancredo Neves, não tem médico. O posto está para ser reformado faz três, quatro anos. Esse é o papel da comissão também. Por que que tem fila? Se tinha um programa chamado Fila Zero, por que que as pessoas não têm atendimento de algumas áreas? Mas as pessoas, o povo que precisa do posto médico aberto, o povo que precisa do atendimento, ele está sofrendo aí fora. Não pelo Covid apenas, por falta de atendimento. E a comissão vai fazer esse trabalho. Eu, dentro da comissão, vou buscar explicações do governo municipal, para saber onde é que foram colocados os 60 milhões que o governo federal mandou, para saber o porquê que existe fila, para saber o porquê que não tem um médico no posto X ou no posto Y, o porquê que até hoje nós não temos um posto 24 horas. Nós não temos. Temos o PA, que muitas vezes as pessoas chegam ali e são massacradas, não só as pessoas que ocupam, mas também o servidor, porque o servidor acaba não tendo a estrutura necessária. Então, o papel da comissão de saúde vai ser esse também. Uma outra comissão que o senhor integra é uma comissão... Todas as comissões são importantes. O senhor tem uma larga experiência no parlamento municipal. Mas a CCJ é uma comissão onde tem um fluxo muito maior de projetos, por conta de tratar da constitucionalidade dos projetos. Como é que o senhor avalia que vai ser a atuação dessa comissão a partir agora do fim do recesso, a partir do dia 20 de fevereiro? Perfeito. Eu, Matheus, eu fiquei como presidente dessa comissão. Não à toa que eu fiquei como presidente. Eu quis ficar como presidente, porque eu acho que a Câmara, ela... Aqui é o lugar para legislar. Aqui é o lugar para criar leis. Aqui é o lugar para terminar com leis. E, muitas vezes, não é este o papel que o parlamento está exercendo. Eu escuto muito assim na rua. Ah, lá na Câmara só se aprova projeto de lei com nome de rua e homenagem para as pessoas. Eu concordo com tudo isso que as pessoas falam. Se exerceu uma prática dentro do poder legislativo, só assim, nome de rua, homenagem. Nome de rua, homenagem. Ou o projeto do governo. Nós temos que começar a criar mecanismos jurídicos corretos dentro da lei, cumprindo a Constituição, fazendo com que o parlamento exerça o seu papel de legislar. É aqui, é aqui na Câmara que faz a legislação da cidade. Apresentar propostas aplausíveis, apresentar projetos. Muitas vezes o vereador acaba se inibindo de apresentar um projeto porque vai chegar na procuradoria e o procurador vai dizer assim, ah, é inconstitucional, não pode. Aí chega outro, ah, é inconstitucional, não pode. Tá, mas não pode por quê? Onde que está o erro? Onde é que tem que mudar? Eu vou defender aqui no parlamento que todos os vereadores tenham a oportunidade de apresentar projetos que tenham um impacto aí na sociedade. Mas muitas vezes falta o amparo para o próprio vereador de uma procuradoria capaz, eficiente, séria e que respeite a Constituição. E este vai ser o meu papel como presidente. defender, lutar para que os vereadores desta casa tenham as suas propostas, os seus projetos, as suas PLs aprovadas, ou ao menos que tenham o rito devim para o plenário, o plenário é soberano, mas nós temos que dar garantia para o vereador ter no seu mandato propostas que venham ao encontro que a sociedade quer. Nós temos que desmistificar que aqui na Câmara só é aprovado moção em nome de lei, em nome de rua. Então o senhor acha que, por exemplo, a procuradoria jurídica tem que dar uma atenção maior para que esses projetos sejam a paradas arestas e eles estejam conforme a Constituição, é isso? Nós temos que sugar o procurador. O procurador, ele tem o papel de achar uma saída para a legislação vigente ou aquilo que vem ao encontro do que nós queremos. Claro, dentro da lei, dentro da sua competência... E pode ter situações que não tem uma saída também. Claro, por exemplo, eu não posso obrigar o município a fazer, por exemplo. Não posso. Eu não posso criar despesa para o município. Mas o procurador, ele vai ter que achar um mecanismo jurídico, administrativo, para dar respaldo para o vereador, para nós poder desmistificar isso. Por que eu te falo isso? Se tu pega leis, por exemplo, em São Paulo, Porto Alegre, aí tu pega lá leis, tipo, mas como é que aprovaram lá isso e aqui eu não consigo aprovar? É a forma de condução. Um pouco o procurador, ele tem que se aproximar mais do vereador. O vereador tem que buscar mais a informação correta. Tira aqui, bota aqui. Olha, se não, o nosso papel aqui é inócuo. O nosso papel aqui é jogar para a torcida. E eu, como presidente da comissão, eu quero buscar esse entendimento. Nós queremos fazer com que a cidade saiba que o parlamento está atento e que aqui vai sair coisas boas para a cidade. Vereador, o senhor, durante essa nossa conversa, falou que em 2004, quando o senhor se elegeu, o senhor era muito jovem. Era jovem, depois se reelegeu em 2008. Nós tivemos nessa eleição uma renovação do parlamento municipal, nessas últimas eleições, de mais de 50%. Vereadores como o senhor e outros que já passaram pelo parlamento municipal e vereadores que estão no seu primeiro mandato, como o senhor em 2004. Que conselho o senhor, com a experiência que o senhor já tem, de ter sido vereador, de ter sido secretário municipal, que conselho o senhor daria para esses vereadores novatos que estão estreando na Câmara de Vereadores? Matheus, essa pergunta é fantástica. Eu quero te agradecer. Nem tudo que parece ser, é. E nem tudo que te falam, pode ser. Esse é o maior aprendizado que eu tive. A gente, quando é novo, a gente é impetuoso. Existe uma frase do Ulisses Guimarães que é juventude sem rebeldia é velhice sem caráter. Juventude sem rebeldia é velhice sem caráter. Tu não pode tirar do jovem, tu não pode tirar do novo que está entrando a impetuosidade de querer fazer as coisas. Porque isso move, isso faz diferente. E tu não vai conseguir botar na cabeça do jovem aquilo que tu aprendeu durante a tua vida. Tu não consegue. Isso é assim em casa. Muitas vezes a gente diz assim, Bah, mas filho, eu queria ter a tua idade. Com a cabeça que eu tenho hoje, é impossível. A vida, ela ensina. É a vida que ensina. Mas é importante que nós tenhamos jovens aqui dentro que sejam impetuosos, porque isso move. Mas se eu pudesse dar uma... Se eu pudesse dar uma... Um conselho. Um conselho. Às vezes, na ânsia de querer fazer as coisas, a gente acaba fazendo rápido demais. E tem que ter uma calma, tem que ter uma... Tem que ter a sabedoria de esperar um pouco, às vezes. Vereador, infelizmente, somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Mas queríamos lhe oportunizar para o senhor informar ao telespectador que nos acompanha, ao cidadão que tem interesse de entrar em contato com o seu gabinete aqui na Câmara. Os contatos, as redes, o número de telefone, o número do gabinete e assim por diante, por favor. Matheus, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de poder voltar a esse parlamento. As pessoas que estão nos assistindo, quero dizer que é uma grande satisfação voltar para a Câmara. Lugar este que quero legislar, porque aqui o papel do vereador é legislar. Lugar este que quero lutar, sim, por uma cidade mais justa, por uma cidade com menos burocracia, por uma cidade capaz e eficaz, usando principalmente os nossos empreendedores e facilitando a vida deles. Nós precisamos ajudar quem trabalha, quem gera emprego e quem gera economia da cidade. E o meu papel dentro do parlamento vai ser esse. As nossas redes sociais, através do arroba Tobias com U, Calil com dois Ls, vão nos achar nas redes sociais. Nós temos para contato o 992-15-9191. Esse é meu telefone. Nós optamos em não pegar cotas dentro da Câmara por entendermos que nós usaríamos isso na vida privada. E essa é uma opção minha. Respeito quem quer usar. Eu acho que nós temos aqui um exemplo clássico do vereador Bolinha, que faz um trabalho fantástico de recolhimento de animais. defendo que ele precise dessas cotas, porque ele acaba usando exclusivamente para o seu mandato. Mas também quero que as pessoas entendam o porquê que eu abri mão dessas cotas, dessas benécias, porque não teria como controlar, porque também tenho o meu trabalho fora da Câmara. Mas, de qualquer forma, quero agradecer imensamente a oportunidade que o povo de Santa Maria me deu para voltar. E volto diferente. Quando digo que volto diferente, eu volto com o intuito, principalmente, de ajudar a cidade, de voltar maduro, de voltar melhor. E, principalmente, para o governo municipal, aquilo que for bom para a cidade, eu vou ser parceiro. Aquilo que eu entender que não é bom para a cidade, vou tentar buscar a solução, o entendimento. Mas, aquilo que nós entendermos que não for bom para a cidade, nós vamos votar contra. Esse vai ser o meu posicionamento, essa vai ser a minha linha, essa vai ser a minha conduta dentro do Poder Legislativo. Muito obrigado a todos e um prazer falar com vocês. Vereador, nós que agradecemos, desejamos sucesso nesse novo mandato, nesse retorno ao Parlamento Municipal. também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. e até o próximo Retrato Público. E aí Legenda Adriana Zanotto